Podcast Paulinas. Conectado com você. Bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast. Aqui você encontra uma dica de leitura que pode se tornar a sua próxima leitura. Podcast com o padre Patrick Samuel Batista, da CNBB. Hoje estamos aqui com o padre Patrick Samuel Batista, que é responsável pelas campanhas da Fraternidade da CNBB. Olá, padre Patrick, sua bênção. Seja bem-vindo ao nosso Paulinas Podcast. Olá, Deise, minha saudação fraterna a você e a todos aqueles que escutam esse podcast. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui com você e com toda a família Paulinas. Padre, nos conte um pouco sobre o senhor, quem é o padre Patrick? E qual sua relação com o tema da campanha da Fraternidade deste ano de 2022, com o tema Fraternidade, Educação e o lema Fala com Sabedoria, Ensina com Amor? Então, Deise, eu sou o padre Patrick Samuel Batista, sou mineiro da cidade de Pinhui, que fica no centro-oeste do estado de Minas Gerais. Pertenço à Diocese de Luz e sou padre há 12 anos. Agora, no próximo dia 20 de dezembro, completo 13 anos de presbítero. E a minha relação com a campanha da Fraternidade, ela se dá de modo específico desde 2019, quando eu assumi a missão de secretário executivo do setor de campanhas, que envolve a campanha da Fraternidade e também a campanha para a evangelização. E para a campanha da Fraternidade 2022, eu fiquei responsável para coordenar a equipe que preparou o texto base. Padre, o que é a campanha da Fraternidade e qual o seu papel dentro da igreja? A campanha da Fraternidade é uma belíssima iniciativa evangelizadora da igreja no Brasil. Ela tem a sua origem no início da década de 1960, lá na arquidiocese de Natal, no Rio Grande do Norte. Naquele momento, três padres da Cáritas brasileira organizaram uma iniciativa que tinha um objetivo muito claro, sensibilizar a comunidade pela importância de viver a fraternidade, reconhecermos-nos irmãos e irmãs. E tal reconhecimento exige um gesto concreto, que desde aquela ocasião, sinalizava um coração convertido pela palavra de Deus, que jamais será indiferente aos irmãos e irmãs. O grande objetivo dessa iniciativa, então, era angariar recursos por meio de uma coleta e reverter esses recursos em favor dos nossos irmãos e irmãs mais pobres. A CNBB assume essa iniciativa para si, em 1964, e realiza, então, uma série de campanhas que nos ajudam, então, a perceber os grandes gritos da sociedade brasileira e como é que nós possamos encontrar caminhos de solução para essa realidade à luz do Evangelho, à luz da palavra de Deus. Padre, essa é a terceira vez que o tema educação é abordado na campanha da fraternidade, né? Dessa vez com foco no Pacto Educativo Global, que foi proposto pelo nosso Papa Francisco. O que está dentro desse Pacto Educativo Global? Poderia falar sobre ele? Uma educação para todos requer que todos, família, escola, sociedade, a igreja, sejam pactuados para oferecer os melhores esforços para formar pessoas maduras e com responsabilidade na construção do bem comum. Essa é a proposta do Papa Francisco com o Pacto Educativo Global, cujos compromissos atualizam os critérios para uma educação autenticamente cristã. É preciso ter sempre presente esses compromissos e, de certa forma, também mobilizar todos os envolvidos, todos os atores sociais, para colocar no centro de cada processo educativo, seja ele formal ou informal à pessoa, o seu valor, a sua dignidade, para fazer emergir a sua especificidade, ou seja, a sua beleza, a sua singularidade e, ao mesmo tempo, a sua capacidade de estar em relação com os outros e com a realidade que a rodeia. Rejeitando, assim, os estilos de vida que favorecem a difusão da cultura do descarte, como diz o Papa Francisco. Por essa razão, também, o Pacto Educativo Global deseja ouvir a voz das crianças, dos adolescentes, dos jovens, que transmitimos valores e conhecimentos para construir juntos o futuro com justiça e paz. Além de ver na família o primeiro indispensável sujeito educador, o Pacto Educativo Global, na verdade, nos chama a viver cada vez mais um compromisso com a educação, crendo que a educação, educar, é um ato de amor e de esperança no ser humano. Padre, temos que reconhecer que a educação em nosso país precisa mudar o quanto antes, certo? De que forma a Campanha da Fraternidade pode colaborar para isso? Sem sombra de dúvidas, a educação realmente precisa de mudanças e não podemos adiar mais essas mudanças em todos os âmbitos, desde a educação pública, passando pela compreensão que as famílias têm sobre o ato de educar, e não nos esquecendo que educar, como havíamos partilhado, é um ato de amor e de esperança no ser humano, mas pensar a educação de forma integral, para além do ensino técnico-científico, que é muito importante, mas pensar a educação de forma integral, que é outro apelo do Pacto Educativo Global. Mas para que isso aconteça, é preciso olharmos seriamente o quadro educacional em que nós estamos inseridos, quais são as opções realizadas, qual é o investimento que é feito, onde esse investimento chega realmente de fato, quais os processos precisam ser melhorados. Então, a Campanha da Fraternidade vai nos ajudar também a lançar esse olhar para o nosso país, mas também para os processos particulares das nossas comunidades locais onde estamos inseridos. Queira Deus que a Campanha da Fraternidade nos ajude a abrir os nossos olhos e nos comprometer com um caminho que realmente assuma a educação como prioridade. A proposta da Campanha da Fraternidade 2022 é justamente promover um diálogo sobre a realidade vivida na educação, que é um problema social bem grave em nosso país, né, padre? Quais os caminhos que serão propostos para favorecer o humanismo integral e solidário? Dentre os caminhos que são propostos para favorecer o humanismo integral e solidário, eu destaco aquilo que os objetivos específicos nos trazem, que é analisar o contexto da educação na cultura atual e seus desafios potencializados pela pandemia. Eu penso que aqui a grande pergunta seja a seguinte, o que é que a pandemia sanitária da Covid-19 revela da nossa cultura no que diz respeito à educação? Aí sim, esse contexto é preciso verificar o impacto das políticas públicas na educação, além de identificar valores e referências da palavra de Deus e da tradição da igreja em vista de uma educação humanizadora na perspectiva do reino de Deus. Qual é a contribuição, então, da fé cristã nesse horizonte? Pensar o papel da família, da comunidade de fé e da sociedade no processo educativo com a colaboração dos educadores e das instituições de ensino. Incentivar propostas educativas que, enraizadas no evangelho, promovam a dignidade humana, a experiência do transcendente, a cultura do encontro e o cuidado com a casa comum. Estimular a organização do serviço pastoral junto às escolas, universidades, centros comunitários e outros espaços educativos, em especial das instituições católicas de ensino. E, por fim, promover uma educação comprometida com novas formas de economia, de política e de progresso verdadeiramente a serviço da vida humana, em especial dos mais pobres. Qual o papel da família, da comunidade de fé e da sociedade no processo educativo? Essa é uma pergunta que cada um desses atores precisam fazer seriamente. Como que as famílias estão educando os seus filhos? Qual o estímulo? Qual é o horizonte? Muitas famílias, aquelas que têm condições, por exemplo, elas escolhem a escola particular para seus filhos a partir de um critério bem objetivo, o índice de aprovação no vestibular. Isso é importante, mas é insuficiente. É preciso pensar na integralidade da educação. Então, a família também, ela educa para os valores morais, para os valores da fé. Ela educa em vista da vida plena para todos. A comunidade de fé aponta esse horizonte transcendente também do qual nós não podemos abrir mão jamais. E a sociedade, o compromisso social que a educação traz para todos nós. Pois, quanto mais nós avançamos no conhecimento de nós mesmos, da cultura, das ciências humanas, isso deve nos conduzir também, de certa forma, ao encontro do outro, favorecendo a vida e a dignidade de cada ser humano. O senhor acha que com a pandemia os problemas na educação se agravaram ainda mais? Como os professores podem ser preparados para essa realidade? Nós notamos que realmente a pandemia evidenciou desafios, problemas na educação que já haviam em curso há muito tempo. Não somente os professores, mas também as famílias foram surpreendidas numa nova forma de acompanhamento dos processos educativos dos filhos, dos alunos. Então, eu penso que toda essa realidade nos chama a atenção para as prioridades que precisamos assumir no caminho da educação. Padre, por que a campanha da fraternidade é realizada justamente no tempo da quaresma? Desde a sua origem, a campanha da fraternidade tem seu momento forte no período quaresmal, porém não se reduz a ele. É um grande convite para que nós possamos viver um dos aspectos da espiritualidade desse tempo bonito, que é o tempo quaresmal, que nos prepara para a celebração da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, que nos prepara para a celebração da Páscoa. Um coração que é convertido pela palavra de Deus, jamais será indiferente aos irmãos e irmãs. E aí um grande convite para que, no nosso caminho, no nosso itinerário de reflexão e vivência do período quaresmal, nós também possamos pensar sinceramente. Como é que anda a nossa relação com a educação? O cuidado com a própria educação, para que a gente possa falar com sabedoria e ensinar com amor. Lembrando que educar, tal como o cartaz da campanha nos indica, é também abrir mão das pedras que trazemos em punho e buscar o caminho do diálogo, da presença, da verdadeira escuta, do compromisso com o Senhor Jesus ressuscitado, que, tal como no caminho de Emmaus, acompanha os seus discípulos, nos aquece o coração, partilha o pão e nos envia em missão. Então, a quaresma é uma ocasião importantíssima para que nós possamos reforçar entre nós os laços de amizade que nos unem com Cristo e com a missão que Ele nos confia. As propostas apresentadas na campanha da fraternidade serão levadas aos governos para que algo se concretize? São diversas as iniciativas que nascem com a campanha da fraternidade e para que elas cheguem realmente ao governo, àqueles que são responsáveis pela educação no nosso país, há sim um diálogo que é realizado. Todos os anos há uma sessão no Senado e na Câmara que celebra também a campanha da fraternidade, onde nós temos a oportunidade de tornar conhecidas, então, as propostas de transformação desse contexto. Padre Patrick, agradecemos sua participação em nosso Paulinas Podcast. Deus o abençoe e até mais! Eu que agradeço essa singular oportunidade e lembro a todos, então, que a campanha da fraternidade começa quando o nosso coração se abre à mensagem do Evangelho e nos compromete com a vida nova. Muito obrigado a todos pela atenção e não nos esqueçamos, fraternidade e educação fala com sabedoria, ensina com amor. E terminando a nossa partilha, rezemos a oração à Nossa Senhora Educadora. Virgem Maria, Mãe Educadora, Sinal de Vida e Sabedoria, Pelo amor do Teu Filho Jesus, intercede por nós a fim de que façamos o discernimento necessário na busca do conhecimento. Faz-nos compreender que somos transformados naquele que amamos, aumentando assim as dimensões do nosso coração. dá-nos a ousadia de educar, de falar com sabedoria e ensinar com amor, sobretudo com o testemunho de nossas vidas, deixando a Tua marca de esperança na vida de quem encontramos ao longo da vida. Maria, Tu, que também educaste Jesus, auxilia-nos nesta longa caminhada, revestindo-nos da coragem de experimentar dia a dia a verdadeira felicidade, a verdadeira sabedoria. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E para você que nos ouve, todo o material da Campanha da Fraternidade 2022, você encontra na Paulinas Editora. Acesse a nossa playlist no YouTube Paulinas Brasil e ouça lá os outros programas que já colocamos na rede. Disponível também lá no Spotify. Esperamos por você no próximo programa. Podcast Paulinas. Conectado com você. Música 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 Música